Estamos aqui no conjunto Fortunato Perdoncini, mais precisamente no posto de saúde que será inaugurado em breve. Podemos verificar já aqui, os equipamentos já estão sendo instalados, estamos aqui na recepção, um prédio muito bem acabado, onde toda essa comunidade com certeza ganhará aqui um ótimo espaço. Os funcionários estão trabalhando já aqui para adequar alguns equipamentos, algumas salas podemos verificar também, já estão sendo colocados os equipamentos. Vamos conversar com o secretário da saúde, Márcio Alencar, que vai nos definir então quando será entrega deste posto de saúde aqui no conjunto Fortunato Perdoncini, uma resposta que com certeza toda essa população aguarda ansiosamente. Está previsto para o dia 2 nós fazermos a inauguração daquela unidade básica de saúde para atender a comunidade do Fortunato. Nós estamos nos organizando, preparando toda a nossa equipe e com certeza mais uma unidade dando atendimento à população de Campo Moral. Vamos fazer uma conferência de como está toda essa situação. Podemos dar uma olhada que pela aparência está tudo ok. A obra recém feita ainda está tudo dentro dos seus conformes, digamos assim. Agora o que a comunidade quer é esta obra funcionando. Vamos procurar a secretária da educação, Carla Turc, para conversar sobre essa data tão importante, ou seja, que dia vai inaugurar a creche do conjunto Fortunato Perdoncini. Ela ficou agendada para o dia 2 de junho, às 16 horas, e nós iniciaremos o atendimento possivelmente no dia 2 de manhã. Então, à tarde, nós já teremos, a gente tem iniciado o atendimento com algumas crianças. Nós não iniciaremos com a capacidade máxima de atendimento, mas aos poucos, ao longo do mês, nós vamos ampliar. E está tudo previsto para que a gente tenha professores, os equipamentos estão chegando, a parte de material de limpeza, expediente. Então, a secretaria, toda a equipe, junto com a direção da unidade, nós estamos trabalhando para que no dia 2 nós possamos fazer a inauguração e já iniciar esse atendimento àsquelas crianças, às famílias que moram no conjunto Perdoncini. Obrigado. Obrigado.